Queridas e queridos amigos, JS, PS, portuguesas, portugueses, muito caminho foi percorrido nesta campanha eleitoral, como todas, uma campanha exigente, uma campanha política e como dizia alguém, o político que teme a adversidade é como o marinheiro que receia a tempestade. Nós fizemos uma campanha vencendo obstáculos, contornando dificuldades, saltando grandes resistências. E a primeira das nossas vitórias foi, já é, a vitória de ter feito renascer a força do Partido Socialista. Quem julgasse que o PS estava adormecido, quem julgasse que o PS se deixava intoxicar, quem julgasse que o PS ia ficar em casa, deixando José Sócrates sozinho a fazer a campanha eleitoral, enganou-se rotundamente. dia após dia, dia após dia, nas empresas, na rua, nas obras e construções, nos bairros periféricos, dia após dia, os portugueses e as portuguesas, que trabalham e que acompanham a vida política com muito mais argúcia e inteligência do que podem julgar alguns analistas, alguns comendadores, alguns comentadores. Pois bem, o povo português, o povo português despertou, despertou com o PS. E o PS foi capaz de ganhar esta campanha eleitoral, porque em democracia ninguém pode nem deve arreciear uma campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral é a marca de que um partido tem consigo a força do povo atrás de si. A primeira vitória foi a nossa vitória da liberdade. Vitória da liberdade contra a fabricação da intriga. A fabricação da intriga não é a política de verdade. A fabricação da intriga é a meia-verdade, a pequena arte da meia-verdade. E nós derrotamos com a liberdade a pequena intriga e a meia-verdade. Conosco, com José Sócrates, começou a nascer nesta campanha eleitoral, começou a vencer o país que quer continuar a avançar, o país que quer seguir em frente com as políticas de modernização para sair da recessão e continuar a senda de uma economia moderna e mais capaz, com melhor emprego, mais qualificação, mais internacionalização, começou a vencer os que connosco querem continuar a avançar no caminho de mais justiça social, segurança social sustentada e justa. Apoio às famílias, apoio aos carenciados, integração contra a discriminação. É esse um caminho em que continuaremos a avançar. E conosco, conosco, começou a vencer a política dos que querem continuar a modernização da sociedade portuguesa, a modernização da igualdade de oportunidades, com o 12º ano de escolaridade obrigatória, com o acesso às tecnologias da informação, com o pré-escolar, com a reforma do ensino superior. Conosco, começou também a vencer o país que quer continuar a avançar. É uma grande vitória. Foram, 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 foram muito, muito pequenas as ambições daqueles que nunca respondiam com uma proposta, nunca apresentavam uma ideia, repetiam a saciedade, a crítica destrutiva, negar, adiar, travar, parar, dispersar, claudicar, abdicar. A política é o contrário disso. Portugal precisa, precisamente do contrário disso, Portugal precisa continuar a avançar. E no dia 27 vai estar connosco o país que não se deixa arregimentar, que não se deixa guiar pela pequena política, que não se deixa guiar pelo pequeno interesse, mas o país que olha para o futuro de Portugal, que olha com confiança para o futuro das portuguesas e dos portugueses, o país que quer continuar a trabalhar com um governo reformista, a benefício do presente e do futuro de Portugal. Foram, foram, foram as ideias e as propostas, foram as convicções que, como sempre, acabaram por vencer, acabaram por vencer as fabricações, as manipulações, as claudicações. E é nesse caminho que, com clareza, José Sócrates nos deu um exemplo de liderança. Uma liderança que não é a publicidade, uma liderança que é uma profunda convicção sobre aquilo que pode e deve ser feito no país. Essa lição é de um político de tempra, de um político de qualidade, de um político de substância. E essa liderança é também absolutamente necessária para que, no dia a seguir, ao dia das eleições, as eleições são o que há de mais importante em democracia. As eleições, porque é a escolha genuína do povo inteiro. E nós depomos aí os nossos mandatos para os ver renovados no segredo da urna e da consciência. Aí não há manipulação possível. Pois bem, nós que retiramos a legitimidade política da força, da única força do voto, nós também não podemos consentir que, depois do voto, queiram confiscar o voto dos portugueses, prosseguindo as políticas, as pequenas políticas, que precisamente nestas eleições vão ser vencidas. É preciso que isto fique muito claro para todos no nosso país. Caras e caros amigos, Caras e caros amigos, foi uma boa campanha, porque foi uma campanha difícil. Se fosse uma campanha fácil, não teria sido uma boa campanha. E vai ser uma vitória boa, porque vai ser uma vitória merecida. Uma vitória merecida pelo PS, uma vitória merecida por José Sócrates, uma vitória merecida pelo povo português, uma vitória merecida pelo presente e pelo futuro de Portugal. Viva o PS! Viva Portugal!